Eu não sei qual que eu vou, se eu vou com branquinho, com uma coisa mais clean, eu só vou com florido, com uma coisa mais verão... Não, mas calma amiga, peraí, qual que é o rolê? A gente vai pular! Carnaval! Ai meu Deus, é verdade! Gente, eu adoro que o carnaval comece em janeiro e terminei em março, que a gente já estamos em fevereiro já! Tá louca, tá mais caro! Mas amiga... Ah, sei lá, acho que você tem que ir com a roupa e você se sente melhor... Mas, eu acho que você, no seu lugar, estaria mais preocupada com o cabelo, na verdade... Por que? Ai amiga, que seu cabelo tá tão lindo, e você sabe que no bloquinho, todos os seus cachos perfeitos vão pro beleléu, né? Aí, é o que você pensa, né? Como assim? Eu tenho um segredinho pra meus cachos não ficarem destruídos pra pular carnaval! Finalmente, chegou uma época que eu tanto amo no ano, na vida, em todo carnaval! Ai meu Deus, melhor época do ano, porque a gente fica de folga só curtindo, pulando, literalmente... Ai meu Deus, cervejinho! Ai, menores de 18 anos não temos cervejinho! Enfim, é aquela época que a gente deixa o espírito livre pelas ruas das cidades... Que fila, filosófica! E não fica se preocupando tanto com a aparência e coisas do tipo, porque a gente tá preocupado mesmo em se divertir! Exatamente! Mas a aparência é uma coisa meio importante, né? Tipo... Nunca você sabe se o crush vai estar falando do seu lado, né? Exatamente! Então tem que estar ali meio, né? Você tem que estar de boa, mas com o cabelo e com tudo do jeito! Mesmo a gente... Mesmo sendo uma época que a gente quer se divertir e não se preocupar muito com a aparência, a gente sempre gosta de estar no estilo, porque como disse o Eduardo, o crush pode... O crush! Crush, gente! Crush! Eu falei crush! É isso mesmo! É tipo as mães falando... É! Nossa! Vai lá pegar os crush! É! E como é uma época que a gente quer se divertir, mas quer continuar com o look inteiro, hoje eu trouxe uma finalização que vai fazer os seus cachinhos durarem durante todos os bloquinhos do carnaval! E essa finalização eu faço com dois produtinhos! Um é o One Condition Decadence, que eu uso como finalizador, e o outro é a gelatina do botinho verde da... tampinha verde da Salon Line, que eu também uso como finalizador! Mas é que ele é o finalizador! E agora a gente vai mostrar pra vocês como eu faço essa finalização! A primeira coisa é passar o One Condition Decadence no cabelo bem encharcado de água! Assim que eu desligo o chuveiro, eu já passo ele sem tirar o excesso de água! Daí, sem espremer muito o cabelo, eu prendi ele num coque e fui me vestir pra fazer o restante da finalização! E daí eu jogo todo ele pra frente! Penteio mais um pouco com os dedos pra deixar ele bem alinhado! Daí eu parto pro gel! Pego uma quantidade bem generosa, espalho nas palmas das mãos e passo por todo o cabelo delicadamente! Ainda com o cabelo de cabeça pra baixo, eu faço uma fitagem nele, bem rapidinha, no cabelo todo! Com o cabelo bem divididinho em fitas, eu vou amassando ele, desde a ponta até a raiz! Daí eu pego uma camiseta de algodão e vou fazendo o mesmo movimento pra secar o cabelo, deixar ele bem sequinho! Jogo todo o cabelo pra trás e vou arrumando do jeito que eu gosto! Nessa hora eu sempre dou uma ativada mais nos cachos daquele jeito, de baixo pra cima e amassando! Uma ajeitadinha aqui e outra lá! Espero o cabelo secar completamente, eu deixo no natural mesmo, ainda mais com esse calor! E quando o cabelo tá totalmente seco, eu dou mais uma amassadinha pra tirar aquele durinho do gel! Eu também gosto de garfar bem a raiz pra dar aquele volumão extra no cabelo! E daí cabelo pronto pra pular todos os bloquinhos nesse carnaval! Bom meninas, no final o resultado é esse aqui, que ainda vai secar um pouquinho mais, ainda vai dar uma balançadinha no vento e ficar mais volumosão! E é só escolher o look e se jogar na purpurina sem medo de desmanchar os cachos! Se você gosta de carnaval igual a gente, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todas as suas amigas cacheadas! Além disso, eu quero ver como ficou o seu cabelo durante o carnaval! Então marca suas fotos desse carnaval de 2017 com a hashtag DivaLompu ou DivaNoPu lá no Instagram que eu quero ver tudinho! Então é isso pessoal, um ótimo carnaval, se divirtam muito e continuem ligadas aqui no canal que eu sempre trago coisas de louco e não pu por aqui! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!